O Salmo 14 é quase igual ao Salmo 53. Olá, queridos amigos. Com pequenas variações, o Salmo 14 é quase igual ao Salmo 53. Este Salmo começa declarando que alguém que nega a existência de Deus é um tolo. Não porque ele não é inteligente o suficiente para entender Deus, mas porque ele simplesmente o rejeita. Ele diz isso no seu coração, isto é, em sua mente. Ele pode não ter contado aos outros ou assumido tal posição abertamente para o mundo, mas esta ideia surgiu em sua mente e tal pensamento, seja por crença ou desejo, será a base de sua conduta. Ele agirá como se essa fosse sua crença ou seu desejo. Esse tolo é contrastado com o homem inteligente e sábio que busca a Deus. Isto está no verso 2. Outra ideia contrastante está no fato de que, embora o homem quisesse se esquecer de Deus, Deus nunca se esquece do ser humano. Ele está sempre olhando para ele do céu. No Salmo, então, é mostrado que a loucura do ser humano que nega a Deus o leva a se corromper e a praticar coisas verdadeiramente abomináveis. E enfatiza-se que isso é algo generalizado quando diz que é um problema de todos. Isto é, de toda a humanidade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita os versos 1 a 3 do Salmo 14 para indicar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,23 Para dizer que todos se corromperam no Salmo 14, é usada uma palavra hebraica que descreve o leite quando apodrece para indicar um estado de podridão nas pessoas sem Deus. Com essas palavras, Davi não quis dizer que não havia algum tipo de bem humano no mundo. Não é isso. Mas ele estava dizendo que a raça humana caída não faz o bem naturalmente e mesmo que o fizesse, esse bem estaria contaminado pelo mal, pelo pecado. Em outras palavras, nascemos com a vontade e a tendência de fazer o mal por causa de nossa natureza pecaminosa. E é por isso que ninguém pode alcançar a salvação com base em seus próprios méritos. Por quê? Porque somos pecadores. Também no verso 4, é mostrado que não invocar a Deus e oprimir o povo andam juntos. Isto é, indicam as raízes da injustiça. A negação da existência de Deus leva ao desdobramento de inúmeras injustiças, múltiplas formas de idolatria e dá origem a vários tipos de aberrações. Nesse ponto, Davi pergunta, será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade? Parece que os que praticam a iniquidade são fortes e que o povo de Deus foi abandonado aos tolos deste mundo. No entanto, amigos, o próprio Davi dá a resposta quando diz Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Verso 5 Embora o inimigo procure frustrar os planos do pobre, o ímpio é frustrado em suas intenções. Seu desejo não se realiza. E só há uma explicação para a impotência dos poderosos e a força dos fracos. Sabe qual é? Deus é a força e a esperança do seu povo, como diz o verso 6. Que hoje, Deus seja a sua esperança em meio às lutas da vida. Amém. Amém.